Mestre Jonã, na Quimbanda, tem muita gente que fala aqui sobre a amoralidade da Quimbanda, né? Então a gente pode dizer que a Quimbanda, se cair nas mãos erradas, ela pode ser perigosa? Então, a lei do universo, ela é justa por si só. A lei do retorno, ela existe pra todos, independente da religião. Então, tudo que você plantar, tu vai colher. Provavelmente vai ser nesse plano, ainda se não for nesse plano, provavelmente você vai cair num lugar... Uma caminhada longa. Uma caminhada longa. Então a Quimbanda, quando você acha um sacerdote de Quimbanda, não prosperou na sua vida financeira, vida no amor ruim, a pessoa com problema de saúde, provavelmente ele tá fazendo coisas que não é na linha da justiça. É um exemplo, ela vem aqui pra fazer uma separação de um casal, né? O cara é casado há 20 anos, entrou na rotina lá de casamento, tem três filhos, procurou ela, ela quer destruir, arruinar aquilo lá. Eu vou fazer isso? Não posso, gente. Não tá na linha da justiça. Não é porque o cara fez um erro, teve uma válvula de escape, já é um erro, que eu vou destruir uma família. Não, muito pelo contrário. E eu vou o quê? Fazer algum trabalho pra aparecer uma pessoa melhor pra ela e pra aquele relacionamento, pra que realmente ele, né, fica junto. Agora, se ela é ao contrário, se o marido largou da mulher pra ficar com a amante e a mulher veio até mim... Pra destruir a amante? Aí, vai ser justo. Aí faz o que eu gosto. Tudo é que quem deve paga, quem merece recebe. A gente só manda aquilo que a espiritualidade acha que é justo, porque senão volta pra mim, né? Se eu começar a fazer mal pra pessoa aqui, amanhã eu vou colher. Independente da situação, a quem manda ela é justiça, né? Então, com o ferro que tu feriu, você será ferido. Então, se é uma pessoa te atacar, se você atacar de volta, pior, axé, lei do retorno, justiça. Agora, a partir do momento que a pessoa não te fez nada, você vai lá, comete algo errado... E justiça é... E a quem manda, ela realmente cai na mão de muitas pessoas que não estão preparadas pra quem manda. Pessoas que se você sentar e conversar com ela 10 minutos, você vai ver que aquela pessoa tem um grave problema. Você vê que a cabeça da pessoa não é tão boa. Você vê que a pessoa é... Não sei. A gente... Vocês trabalham com o público. Vocês conseguem ver a pessoa quando ela, né? Poxa, esse cara aí é difícil. Ele é doido. Ele não tá bem equilibrado pra lidar com essas energias e lidar com a vida do outro. E tem muito que bandeiras equilibradas, assim como tem Pai de Santo, assim como tem pastor desequilibrado. Sim. Entendeu? Só que a própria espiritualidade condena essas pessoas. Essas pessoas não prosperam. Essas pessoas não vão pra frente. Esse é o grande problema do... É o grande BO dos trabalhos de amarração, né? Porque você bota a tua cara. Então, se você fizer alguma merda... Já era. Sobra pra tu. Sobra pra mim. E porque também, cara, a quimbanda, ela é pra todos. Mas nem todos é pra quimbanda. As pessoas têm que entender isso. É por isso que eu não ataco a igreja evangélica, nenhuma religião. Por quê? Tem pessoas que tem que estar na igreja evangélica mesmo. Tem pessoas que não servem pra ter dentro da minha quimbanda. Se você colocar... Estraga. Estraga. Entendeu? Então, pra mim... Por exemplo, se você perguntar... Jonã, qual é a melhor religião que você acha? Como eu falei no começo da live. Pra mim, qual é o papel da religião? Ela modificar a vida das pessoas. Fazer o caminho delas melhor e tal. Qual é a religião que tá mais fazendo isso? Bem. Evangélica. Ex-traficante, ex-drogado. Tudo vai pra lá. E eles costumam ajudar bem. É, é verdade. A igreja evangélica tá fazendo um bom trabalho. Então, nessa parte social, a igreja tá fazendo um bom trabalho. Não. Trata o ser humano ali. Resocializa ele e a sociedade novamente. Isso. Pra se tornar uma pessoa melhor. Eles tão fazendo isso. Porque eles atendem uma massa bem maior que a espírita. É, porque tem gente que precisa dessa... Dessa disciplina. Moralidade ali. Precisa dessa cobrança. Dessa cobrança. Senão ela não consegue andar reto. Então, pra mim, a igreja evangélica, ela é muito importante. O que eu sou contra da igreja evangélica são os pastores que são intolerantes religiosos. Que precisa de usar o meu eixo e minha pombagira pra ganhar vius. De usar meu eixo e minha pombagira pra ganhar visualização. Pra ele se engrandecer. Ele tem que falar do Deus dele. Deixar meu eixo e pombagira. Então, eu acho que a igreja evangélica é uma igreja muito boa. Porém, ela tem esses erros.